Ela sempre gostou De me pôr a esperar Calculando os passos E poupando os beijos e abraços Quando o laço desfeio Foi talvez por medo Se ela não me procurar Eu faço e sei que ainda é cedo Se ela não quis viver a história Até o final, isso eu sei Foi por querer deixar honesto pra depois E eu não levo a mão Ela só quer deixar o gosto da saudade Ciúmes e tudo mais Mas não quer perder o rumo na viagem Eu sei o que ela faz Se eu chamar Ela vem Volta que eu esqueço o rancor Quase nada Ela sempre gostou De me pôr a esperar Calculando os passos E poupando os beijos e abraços Quando o laço desfeio Foi talvez por medo Se ela não me procurar Eu faço e sei que ainda é cedo Se ela não quis viver a história Até o final, isso eu sei Tanto querer deixar o resto Tanto querer deixar o resto pra depois Eu não levo a mão Ela só quer deixar o gosto da saudade Ciúmes e tudo mais Mas não quer perder o rumo na viagem Eu sei o que ela faz Se eu chamar Ela vem Volta que eu esqueço o rancor Quase nada Quase nada Ela vem Volta que eu esqueço o rancor Quase nada E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto